Olá, eu sou a professora Denise e hoje, junto com você, nós vamos estudar sobre os jogos de mesa. Você conhece esses jogos? Os jogos de mesa estão enquadrados dentro do universo dos jogos de salão, que são aqueles jogos que a gente pratica normalmente em ambiente fechado, quase sempre apoiados em uma superfície, como por exemplo uma mesa, daí o apelido, e que normalmente eles priorizam o raciocínio. A grande maioria dos jogos de salão ou jogos de mesa não tem grandes movimentações, a não ser, é claro, os jogos de tabuleiro que misturam mímica, representação, aí a gente tem um pouquinho mais de movimento. Mas, de forma geral, até esses movimentos são um pouquinho mais contínuos. Agora que a gente já entendeu o que são os jogos de mesa e os jogos de salão, vamos entender quais são os tipos que existem. Dentro dos jogos de mesa, nós utilizamos cartas, tabuleiros, peças, e geralmente esses jogos estão divididos das seguintes formas. O jogo de tabuleiro padrão, que é o que tem aquela base desenhada, envolvida com o tema, aonde os pininhos se deslocam utilizando dados, ampulhetas ou roletas para definir a localização do pino em cada vez do jogador. Nós temos também os jogos de precisão e coordenação motora. Nós temos os jogos de estratégia. Nesses jogos, você tem que pensar a sua jogada, pensar a situação do jogo que envolve todos os outros jogadores e, principalmente, planejar as próximas jogadas, tentando prever quais seriam as atitudes dos seus adversários diante de cada uma das suas ações. Temos também os jogos que combinam mais de uma dessas características, como, por exemplo, o jogo imagem em ação. Ele é um jogo de tabuleiro, ele utiliza dados e pinos para você se deslocar, ele tem uma ampulheta para definir o tempo de jogada de cada participante e ele também envolve a questão da estratégia de como interpretar o segredo que você tem que fazer o seu time adivinhar. Tudo isso junto em um único jogo. Agora, nas imagens a seguir, você vai ver exemplos de cada um desses jogos. Esse, por exemplo, é o jogo de damas. Ele é um jogo de tabuleiro do tipo captura. Como assim? Um dos objetivos do jogo é que o exército preto consiga capturar o exército claro e vice-versa. Professora, como assim capturar? Sabe a última vez que você jogou dama, que alguém falou assim para você, eu comi a sua peça? Comer a peça é um jeito que a gente tem mais simples no nosso dia a dia de se referir à captura. Os jogos de tabuleiro do tipo captura, eles representam algum tipo de batalha, algum tipo de guerra. Então, quando você captura uma peça, você tira ela do tabuleiro, representando um prisioneiro de guerra que foi capturado. Por isso, um jogo de captura. Agora, veja nessa imagem. Aqui, nós temos o jogo pega varetas. Ele é um tipo de jogo de precisão, coordenação motora e estratégia. Tudo junto. Professora, mas como esse punhado de palitinho pode misturar tanta coisa? Olha só. Quando você vai retirar uma vareta, você não pode movimentar as demais. Para você conseguir isso, você precisa de precisão e coordenação motora nas mãos, para conseguir pegar uma vareta sem esbarrar nas demais. E você precisa de estratégia para analisar a disposição das varetas no jogo e entender qual vareta está sustentando o peso de qual vareta, escolhendo sempre a melhor opção de vareta para retirar com maior chance de acerto. Viu só onde se encontra a estratégia? Agora, nós temos o tabuleiro do jogo da vida. Esse é um jogo de tabuleiro do tipo trilha. Como assim do tipo trilha? Está vendo aqui? Aqui está a saída ou início do jogo. E aqui está a chegada, que é o final do jogo. Todo jogo de trilha define o seu ganhador como quem chega no final do caminho primeiro. A palavra trilha significa caminho. No caso desse jogo, nós temos a roleta que define quantas casas cada jogador vai andar ao longo desse caminho. E você tem que ir executando diferentes ações que representam o cotidiano da nossa vida. Por isso, nós temos aqui também notinhas de dinheiro. Ao longo da vida, a gente não compra e vende várias coisas. Então, essa é a pegada do jogo da vida. Você tem que percorrer o caminho, executando as ações que representam a vida cotidiana e chegando o mais rápido possível no final do tabuleiro. Agora, nós vamos ver dois vídeos que trabalham jogos de mesa. No primeiro, o jogo de damas. E no segundo, o jogo pega varetas. Veja. Esse é um jogo de tabuleiro disputado entre dois jogadores com doze peças cada um deles. As peças estão sempre dispostas nas casas escuras e elas andam somente em cima das casas escuras. Cada peça pode andar somente uma casa por vez e somente para frente. Com exceção da dama e com exceção do movimento da captura, que daqui a pouquinho nós vamos explicar melhor. Sempre quem começa o jogo é quem está com as pedras mais claras. Então, no início do jogo, você vai tirar para o ímpar com o seu oponente para definir quem fica com as peças claras. Porque quem estiver com elas tem que começar o jogo. Existe uma posição correta do tabuleiro. Imaginando que um jogador está aqui e o outro jogador está aqui. A esquerda de cada jogador tem que ter uma casa escura, que é o carreirão. Ou seja, a única diagonal escura que vai de ponta a ponta no tabuleiro. Todas as outras terminam com fileiras um pouquinho menores. A maior fileira diagonal escura é essa daqui. E aí, ela tem que estar à esquerda de cada jogador. Ok? Bom, cada jogador, na sua vez, vai movimentar a peça uma casa para frente. Tentando sempre manter as suas peças protegidas, enquanto avança em direção ao campo do inimigo. Você tem três objetivos no jogo. O primeiro deles, que é o que define quem ganha o jogo, é tentar capturar o maior número de peças do seu oponente. De preferência, todas elas. O segundo é parecido, porque ele também define quem ganha o jogo. Caso não seja possível capturar, ou seja, comer todas as pedras do seu inimigo, você tem que impossibilitar novas jogadas dele. Obrigá-lo ou a não conseguir mexer as peças sem perdê-las para você. Obrigá-lo a não conseguir mexer as peças de forma alguma. Ou ainda, obrigá-lo a ficar repetindo infinitamente a mesma jogada. Então, sempre que você captura a última peça do seu oponente, ou que você encurrala ele em um canto do tabuleiro, ou que você o obriga a ficar fazendo a mesma jogada repetidas vezes, porque ele não tem outra opção de jogo, você ganhou a partida. Ok? E como que se dá a captura? A captura pode acontecer sempre que a sua peça está de frente para uma peça do oponente, em casas vizinhas, e imediatamente depois da casa do seu oponente, nós temos uma casa vazia. Aí você vai saltar por cima, parar na casa vazia, e capturar essa pedra. Com um detalhe, você pode fazer capturas sequenciadas. Ou seja, aqui, quando eu salto, eu posso saltar por cima dessa pedra também, e capturar as duas. Sendo que, por regra, sempre que você tiver a opção de capturar ou comer uma pedra, você é obrigado a comê-la. E sempre que você tiver uma jogada em que você consegue comer mais pedras, você é obrigado a dar preferência para a jogada que você consegue capturar mais pedras do seu inimigo. No jogo oficial, não existe soprar a pedra do seu adversário. Se o seu adversário não vê que ele pode comer uma peça sua em algum lugar, você tem que mandar ele voltar à jogada, mostrar a jogada que ele era obrigado a fazer, e esperar que ele a faça. Existe uma jogada especial que é fazer dama. Fazer uma rainha. Ela não é exatamente um objetivo do jogo, mas ela é uma excelente estratégia. Por exemplo, essa peça, ela pode capturar essa peça e essa peça. Toda vez que uma peça chega na última fileira do adversário, eu posso colocar uma peça mais acima dela, para poder simbolizar que ela é uma rainha, ou eu posso virar essa peça. Eu vou deixar ela diferente, para que o meu adversário saiba que essa peça é uma rainha, e que, portanto, ela tem movimentações especiais. Ok? Qual a diferença da rainha? A rainha pode andar quantas casas ela quiser, tanto para frente quanto para trás. Qual é a semelhança entre a rainha, a dama e as demais peças? Assim como as outras peças, ela só anda em casas pretas, em casas escuras. E também só anda em diagonal. E também, assim como as outras peças, ela, sempre que houver a oportunidade de comer, é obrigada a comer a pedra, mesmo que essa jogada resulte na perca dessa rainha. A vareta amarela vale 5 pontos. A vareta vermelha vale 10. A vareta verde vale 15. A azul vale 20. E a preta, além de ser a mais valiosa, que vale 50 pontos, também tem um poder especial. O jogador que conseguir retirar a vareta preta, pode utilizar essa vareta para ajudar a retirar outras varetas, sem movimentar as demais. Lá vamos nós. Eu vou juntar as varetas e vou soltar todas elas. Jogo posto, vamos jogar e aprender algumas técnicas de como retirar as varetas. Sempre que você for jogar, pegue primeiro as varetas que estão mais soltas. Depois, você tem que começar a analisar o jogo e ver qual vareta está apoiada em qual vareta. E escolha sempre a melhor jogada. Agora, essas duas varetas já estão apoiando a azul que está em cima. Mas essa outra azul aqui não está. Então, eu posso vir pela pontinha e puxar ela devagarzinho até ela sair toda. Em ocasiões como essa azul aqui, que eu tenho uma ponta encostada na mesa e a outra aérea, eu posso tirar apertando a pontinha. Aí, eu pego e retiro. Já liberei outras duas varetas, que é só pegar. Uma outra técnica de retirar varetas é você apoiar as duas mãos na lateral e pegar ao mesmo tempo nas duas pontinhas, subindo a vareta. Se você conseguir tirar a vareta preta sem movimentar as outras, além de garantir de cara 50 pontos, você também pode usar a vareta preta para retirar outras varetas fazendo um arremesso. Olha, encaixo a pontinha por baixo dessa e jogo ela longe. Posso usar a pontinha da preta para arrastar ela um pouquinho mais para longe e depois, com qualquer outra técnica, eu consigo tirar ela com facilidade. Quando todas as varetas acabarem, é só contar os pontos e quem tiver mais pontos, vence. Hora da nossa revisão. Hoje, nós aprendemos sobre os jogos de mesa, os tipos de jogos de mesa, a jogar damas e pega varetas e há uma dica. Lá no nosso portal tem um conteúdo extra, tá? Não deixe de dar uma olhadinha. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!